Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvisteis que foi dito, olho por olho e dente por dente. O que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte! Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Por esse amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que é isso? Amém.